E olha, aqui em Maceió já começaram a voltar pra casa essas famílias. Vamos então ao vivo com a repórter Mônica Hermírio, que tem mais detalhes da situação agora, essa hora, né? 6h25 da noite, então já tem família que consegue voltar pra casa, é isso, Mônica? Isso mesmo, Bia. Inclusive na Padre Cabral, que é onde nós estamos agora, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Inclusive aqui na escola Padre Cabral, em Fernão Velho, a gente já não conseguiu encontrar mais famílias. Isso é bom, né? Porque mostra que tá tudo sob controle, que elas puderam voltar pra casa. Ao todo, 180 famílias precisaram passar a noite do domingo pra segunda aqui, por precaução. Pra falar sobre esse retorno, sobre a volta à normalidade, né? Depois dessa retirada das pessoas preventivas, eu vou conversar com Abelardo Nobre, ele que é coordenador da Defesa Civil de Maceió. Abelardo, é um alívio, né? Saber que essas 180 famílias vão poder, puderam voltar pra casa, vieram de forma preventiva, mas já conseguiram retornar, né? Boa noite. Boa noite, é. Algumas dessas pessoas, na verdade 180 pessoas, saíram de forma preventiva, não tiveram suas residências inundadas, outras sim, né? Mas houve todo esse tempo, porque a gente já vinha avisando desde sexta-feira, né? Dessa possibilidade real de transbordamento da Lagoa Mundau, né? E Fernão Velho foi um local que a gente agiu muito, né? De forma muito rápida, né? O Colégio Padre Cabral, né? Foi montado esse abrigo, né? Com todo o cuidado, com todos os serviços da Prefeitura, pra que as pessoas pudessem vir pra cá de forma, e ficar de forma segura aqui nessa escola. E aí, como a Lagoa já apresenta um nível mais baixo, né? Não há mais chuvas na montante do rio Mundau, então não há mais risco de que haja elevação das águas da Lagoa Mundau. Então, as águas estão retrocedendo. É claro que a gente tem ainda aquela oscilação de maré, né? Isso também a gente tá monitorando, mas as águas aqui nesse ponto, em Fernão Velho, outros pontos também, Rio Novo, já é seguro as famílias voltarem pras suas casas. Então, no Rio Novo, as famílias já estão também voltando pras suas casas. Já ficou, algumas pessoas ainda vão passar essa noite lá nesse abrigo do Rio Novo. Aqui em Fernão Velho, como você pode ter presenciado isso, a gente já tá fechando aqui o abrigo. Todas as pessoas que estavam aqui, essas 180 pessoas, já voltaram pras suas residências de forma segura e tranquila. E também em outros abrigos, já começa esse movimento de retorno. É claro que isso tem que ser feito de forma gradativa, responsável. A Defesa Civil tá monitorando ponto a ponto pra que essas pessoas realmente possam voltar pras suas casas de forma segura. Inclusive, eu vou pedir até pra o nosso repórter cinematográfico mostrar as salas, né? Estavam preparadas... Deixa eu... Volto já pra falar com você. Deixa eu mostrar aqui. As salas estavam preparadas, né? Foram esvaziadas pra que as pessoas pudessem ser recebidas, né? 180 pessoas. Ao todo, aqui em Maceió, cerca de 1.300 pessoas, né, Belardo, precisaram ser levadas para abrigos. Aqui, o pessoal já pôde voltar pra casa, mas ainda existem outros abrigos que ainda estão mantendo as pessoas por precaução. Quantas pessoas ainda precisam passar pelo menos mais uma noite nos abrigos? A gente não tem esse número de forma exata, mas a gente acredita que hoje já aproximadamente mil ainda continuam nos abrigos. Mas amanhã esse número deve também drasticamente cair, né? Porque a gente tá fazendo esse trabalho, faz essa comunicação com os moradores, né? E ajuda também os moradores a retornar para as suas residências. Então, a gente acredita que aí nos próximos dias todos os abrigos de Maceió estarão desativados, né? Isso, é claro, é fruto de todo um trabalho que foi feito anteriormente, para que essa resposta fosse a mais célere possível, para que o acolhimento fosse também a mais célere possível e esse retorno também acontecer da forma mais adequada possível. A Defesa Civil registrou, sei que foi tudo de forma preventiva, mas foram registrados algum caso de alagamento, onde as pessoas começaram a perder as coisas, tiveram realmente as casas invadidas ou não? Foi totalmente preventivo? Não, aí a gente teve casos, sim, que perderam alguns móveis, teve casos em que os agentes da Defesa Civil tiveram que retirar as pessoas de canoa, né? Mas a gente sabe, é da natureza do nosso trabalho. A gente já sabe que a gente, por mais que a gente avise, por mais que vocês façam o trabalho de divulgação realmente das notícias corretas, verdadeiras, as pessoas muitas vezes relutam, resistem àquela informação, a sair de casa. E aí só terminam realmente saindo em último caso. Então, a Essas, elas realmente perderam alguns seus móveis, a gente teve mais trabalho de fazer o resgate, mas hoje nós estamos só tratando de prejuízos materiais. Não há nenhuma morte registrada na cidade de Maceió. A cidade de Maceió, na gestão do prefeito JHC, reagiu bem, administrou bem, e está diminuindo bem o gerenciamento desse desastre aqui na nossa cidade. Já se tem número atualizado dos desabrigados em Maceió? Sim, a gente tem aí esses 1.300 que foram na noite de ontem, e com essa saída aqui, é uma saída dinâmica, a gente não pode ter esse número agora de forma precisa. Por isso que eu passo essa estimativa de que ainda temos, devemos ter aí cerca de aproximadamente 1.000 pessoas ainda abrigadas. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Abelardo Nobre, ele que é coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió. Felizmente, na escola que a gente viu mostrar o abrigo, o pessoal já foi embora, voltou para as suas casas, vieram de forma preventiva e agora retornam em segurança, ainda mais agora sabendo que o nível da Lágua Mundau já volta a baixar mais uma vez. Bia, boa notícia, né? Boa notícia, com certeza, né? As pessoas poderem voltar para as suas casas têm um pouco mais de conforto, apesar de alguns prejuízos que ainda estão sendo contabilizados. Aqui, a repórter Mônica Hermílio falando ao vivo lá de Fernão Velho, da escola Padre Cabral, onde cerca de 180 famílias já retornaram para as suas casas. Obrigada, Mônica. Até daqui a pouco com outras informações.